Se você vai dar lixo, né, por que que o Lissinho não teve lixo? Eu não lembro dessa parte de agora, acho que ele disse que não precisava, uma coisa assim. Porque normalmente eu peio dar o Liste, principalmente, pra dar o Liste e curar ele, entendeu? Só que depois ele disse que não precisava, não sei por que, não lembro agora. É, eu acho que não vale a pena não ser o pau W por conta disso. Então assim, veio dar o Liste pro cara, já upa a tua habilidade, normalmente vai ser o quê? Level 2, depende. Se sua D-carat tiver apanhado muito, você upa o W. Caso contrário, você upa o E. Principalmente se eles estiverem te focando. Certo. Porque se eles estiverem te focando, se você vai dar o W em alguém, custa a sua vida, né? Tipo, você gasta um pouquinho de vida, vai 10% da vida máxima. E nem sempre eu vou poder recuperar com o Q, né? Exato. Então assim, muitas vezes eu faço isso. Começo de Q. Toda santa partida eu começo de Q. E eu saio da base com o itemzinho azul de suporte. Pra dar mais dano. Se você reparar nas minhas partidas de Soraka, eu sou extremamente agressivo na lane phase. Então eu começo de Q, normalmente. Depois eu pego o E. Assim que eu pego o level 2, eu seguro o Alt e começo a clicar no W. Pra mostrar pro meu AD Carry que eu não upei a habilidade. Ah, perfeito. Tá? No level 3, muitas vezes eu pego o Q. A lógica é a mesma. Se os caras estão te focando, se você tá tendo umas trocas favoráveis, se você deixou eles meio low no começo. Muitas vezes vale a pena você pegar o Q. Porque isso aí vai aumentar o dano que você dá neles e vai aumentar o sustain que você recebe de volta. Então por mais que eles devolvam um pouco do dano, você dá heal em quase todo eles, se não for todo. Aham. Tá? Então mais uma vez. Level 3. De novo. Eu vou lá e aperto o Alt e W. E o cara fica se perguntando, what the fuck, né? Tipo, o que você tá fazendo? Porque normalmente o pessoal upa o W de Soraka cedo. Agora se o cara precisar, eu upa. Aham. Então ó, normalmente o Pou Q vai se posicionar bem agressivo, a pia bem aqui na frente. Pra ficar atacando o Q neles. Aham. Agora, quando eles estiverem level 4, level 5, dependendo como tiver aí o começo do jogo. Se eles já tiverem itemizado alguma coisa, aí você quer adotar mais a postura da Jana na lane phase. É um pouco mais adequada. Tipo, mais ou menos o que você tá fazendo. Porque a Soraka, a partir do momento que os caras itemizam, ela precisa que o AD Carry fique na frente. Porque ela consegue dar mais sustain com ele apanhando do que se ela apanhar, né? Uhum. Aí você pode falar pra The Carry, ó, fica na frente, senão eu não consigo, senão a gente não consegue fazer nada. Essa cura que você deu, eu normalmente não dou. Porque ele tá com uma life coisinha. É, é tipo assim, eu vou tentar dar a cura nele, isso aqui é meio que, que é um luxo, tá? Essa ideia. Você vai tentar curar ele, só quando você tiver com a passiva lá, de ter acertado os carinhas. Caso contrário, você não quer curar. Agora, se ele tá precisando muito, aí você tem. Mas se ele não caiu. Esse aqui ele tava lagado? Ele caiu, né? Ele tá com a lei. Ah, bom. Vixe Maria. Vê isso, acho que ele tenta salvar todo mundo. É, eu acho que você tenta matar o bardo ali, né? Não deu. Foi, que ele tava um pouco mais. É, senão eu quase pensei que o cara tinha rio aqui ainda, né? Uhum. Eles tavam te beitando, gente. Vixe Maria. É difícil. Hoje eu joguei uma partida que... No começo do jogo a gente pegou um double kill no bot. Na solo lane mesmo, assim, sem a ajuda do jungler. E aí, na sequência, o meu AD carry caiu e... É um desafio, né? Mais ou menos igual aconteceu aqui. Olha. É. Pra checar se o mato tá guardado, não sei se foi o caso aqui, sempre usa o Q. Tá? Porque o Q ele te dá visão. E ele custa bem menos mana. Uhum. O Q custa 40 e o E custa 70. Tem um combo que você consegue fazer com o Jin, que é o seguinte. Se ele acerta o W no cara e prende ele no chão, você taca o E e aí você vai dar silence no cara e, na sequência, provavelmente... Eu acho que mais tem que poder atacar, né? É, na sequência, provavelmente ele vai tomar o snare do teu E, né? Porque o E da Soraka funciona assim, inicialmente ele dá o silence, mas se quando a área tá pra subir, tiver alguém em cima dela, ela prende o cara no chão, né? Então você consegue meio que prender por conta do... O snare do G. Ó, você tinha que tá mais avançado. Ó, tá certo que o bardo tava mid e aparentemente ele tá descendo e se ele tiver com... Porque, né, como é um Warwick, né, não tem tanto problema, tá? Se fosse qualquer outro jungler, eu acho que ia ser meio preocupante, porque ele pode vir por aqui e fechar a gente e tal. Então eu estaria mais avançado, tacando o Q no Lucien aqui e dando auto-ataque e tacando o E nele. Tudo isso, tá? Quase que ele foi. Vixe Maria, que isso, gente? O cara achou que o bardo ia voltar de rápida o túnel aqui. Vixe Maria, que isso, gente? O cara achou que o bardo ia voltar de rápida o túnel aqui. O cara achou que o bardo ia voltar de rápida o túnel aqui. O que que foi esse exaute aí? Aqui eles deram o mole, viu, de não focar você. Foi. Ainda bem que deu pro Django pegar da boquinha. É, e você deu o mole de... Ixi Maria, tá determinado o bardo aqui. E você deu o mole de dar o exaute. Você lembra? A principal função do exaute é reduzir... É diminuir nada. Isso, exatamente. Quarenta por cento por dois segundos e meio. Olha, como a Rick tá pra bater o... O level seis... Quer dizer, já tá, né? Agora... É... Eu acho que é válido sim você pegar logo a pedra da visão. Na sequência você pode sim evoluir o teu item de suporte pra você ter acesso a mais gold e tal. Eu vou cuidar o teu... Vou cuidar o reduction. Ui, tá. Mas aí você... Eu não sei. Vou tentar voltar. Tomara que não dê bug no replay. Eu não sei. Eu não sei se esse teu flash foi bom, mas pode ter sido sim. Porque se o Warwick te pega ali... É quando o Warwick chega assim, é meio que cada um por si. Isso. E eu também fiquei com medo que o Warwick não fizesse o quê? Entendi. Aí eu fiz aquela filosofia, né? Não dá pra salvar, então deixa ele morrer. É... Provavelmente... O que eu faria na tua pele... Se eu tiver... Se a gente tem o E aqui, eu acredito que tá no cooldown. Apesar de não tá aparecendo. Deve tá bugado e tá aparecendo como disponível. Eu tacaria o E bem no pé do Jin aqui. Pra atrapalhar o Warwick. Uhum. Tá? E provavelmente eu não gastaria flash não. Eu só andaria pra baixo mesmo. Ó, do jeito que eles se movimentaram, dava pra gente prever que eles estavam indo dragão, tá? Eles tão pingando que nem o louco aqui, dá pra ver por conta do replay. Uhum. Mas você podia ter falado pro... Pro Licin aqui. Pra ele vir roubar o dragão. Que os caras tão fazendo. Ele entrava em fauna só, mas eu tô também vendo. Avisou? Aí tu tá. Aí você tenta roubar então. Porque tá... Só o... É... Só o... Eu tava sentindo nenhum chamado no TS. Ah, tava uns 5 no TS? Uhum. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá? Não. Não. Você poderia ter falado assim, vamos pegar o first punch da torre aqui E aí vocês puxavam isso aqui, ficavam batendo na torre e vocês destruíam o que vai ter me assomado em si Nessa hora a gente teve uma movimentação boa, que a gente foi pro ele, quando ele tava sendo atacado Legal, foi um bom rush em Beleza, foi muito bom também Ih, o cara usou barreira ainda, ó Bom, mais uma vez Não caiu a primeira torre, o que vocês queriam fazer? Derrubar isso aqui E... E... Moreu Você poderia ter lutado antes, né? Eu queria que ele tava morrendo Beleza Mas vou ele falar um pouco assim Ih, caramba essa tua movimentação aí Você tinha que dar a volta aqui, tá? Pois é Agora nesse elo... Nesse elo o pessoal não vai te punir muito, mas conforme você for subindo, você vai morrer Hum... Foi esse posicionamento aí Cacete Que coisa mais linda Beleza, seu aim fez bem em dar UTP, mandou bem E esse teu B aí também tá complicado, hein? Não tá riscado Tchau Hum... E... O que você tem que correr? E agora eu quero ver tu sai dai de baixo O bot vai deixar? Ah, o sensor ultimo bloqueio, deixei de farmar antes Vou botar lá, vamos lá Olha Eu não sei não se vale a pena você fazer uma ninja tab ai, você ta fazendo ninja tab? Que? Você ta fazendo a botinha de armadura? Não, eu faço a bota de CDR CDR, né? E isso aqui é pra fazer o que? Pra fechar o item de suporte, né? É Entendi É assim ó Eu acho que é uma prioridade sua realmente fechar logo a botinha de CDR, tá? Então assim, na sequencia eu faria ela Uhum E provavelmente na sequencia eu ia querer fazer o cardinho de Mikael É Tá? Pra ajudar qualquer pessoa a ficar presa no stun do Vhagar Pra ajudar quem ficar a tomar stun da Raven Dar vida pro pessoal do seu time e por ai vai Então eu faria o cardinho antes de fechar o botinha de suporte? Eu faria É assim ó, é legal você No caso quando tiver essa configuração, né? Do... 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 do LOD, né? Não Não, não é assim ó É, por exemplo, quando eu tô de Soraka e tem uma Morgana no time inimigo Eu acho muito bom porque o cardinho é um item bom pra Soraka E ele é um item muito bom de ser feito contra a Morgana, entendeu? Agora, no time inimigo aqui, não tem muitos caras que vão dar insta Tem o Bardo, o Vhagar e a Riven, tá? Não é tanto assim, não tem uma Lux dando Bind, não tem uma Morgana dando Bind por ai vai É... agora, em termos de ordem de fazer item Fazer o item de suporte, normalmente você quer rushar esse aqui, que é o level 2 do item de suporte Sim Mas o... o item evoluído dele aqui, o final do item de suporte Normalmente você não vai fazer logo de cara não, tem bem mais valor você fazer um cardinho Hum... ok E aí depois de fechar o cardinho, muitas vezes a gente vai evoluir isso aqui pro rubi da visão Sim, eu li sua postagem sobre isso Ué, beleza Tem que dar mais vida, né? Você viu o negócio lá do... o post que eu fiz sobre... os torneios da Riot lá? Não, eu só não vi nenhuma A Riot agora tá com um sistema de torneios Eu acho que você tá se afastando muito do teu AD Carry Eu acho que assim, tá certo, entendeu? Tipo, as vezes se você ficar muito próximo você acaba morrendo Muito próximo você acaba morrendo Mas é... Eu tenho a impressão que talvez você esteja sendo, assim, muito cuidadoso, entendeu? Uhum Demais assim Dá pra ficar um pouquinho mais perto dele, talvez Então, a Riot tá promovendo uns torneios agora É uma plataforma que ela criou, na verdade Que você entra lá e escreve seu time Não paga a taxa de inscrição E o primeiro colocado Cada um dos times ganha... Cada um dos integrantes do time ganha 150 de RP Não, eu vi essa parte que me postaram no fórum É... É bem legal Eu não gosto de quando... Eu faço e pedi um problema Como as pessoas dessas estão aí, né? Nessa equipe que fazem parte do grupo no WhatsApp De load Aí a gente precisa jogar Só cai o diamante Ah, então, mas esse... Esse sistema de torneio... Tem controle de nível, né? Isso, é Pois é Pra mais ou pra menos É... No máximo... Se você entrar numa equipe que você é o elo máximo Você vai estar ouro E vai ter caras lá que... Que são... Prata e bronze, né? Uhum Se você estiver no elo mediano Você vai estar ouro Vai ter caras lá que são... Prata e platina E se você for o elo mais baixo Vai ter platina e diamante Uhum Eu acho que o melhor que você pode fazer É entrar num que você é o elo mais alto, né? É... Eu não quero entrar com... Entrar com coacina É... Porque... Pegando diamante Já eu não acho que vale a pena Tipo... Vai pegar uns... Os caras... Os caras que jogam muito, muito melhor É... Eu gostava... Alguns normal games que eu tava jogando na jungle E aí... Meio uns... Diamantes aqui Acho que faz sem condição É... Estou vendo... Olha gente É... Então... Tem diamantes e diamantes, né? Mas é... Quando a Riot pega e fala, ó... Tu pode pegar qualquer diamante É que tu faz Tu vai pegar um diamante 1, diamante 2 lá Beleza... Foi um bom silence ali Tá? Eu acho que assim... O começo da tua lane phase de Soraka Pode ser mais agressiva Porque você vai upar o quê? E... E aí você vê se precisa upar o W Comunica o teu AD character Senão ele vai tá crente que você vai ter Né? É... E vai confiar na cura É... Pois é... A itemização acho que dá pra ser um pouco diferente Começa a sair da base com um azulzinho É um item de suporte muito bom Tanto que... Se você ficar atrás, por acaso... É... Mais pra frente no jogo E você evolui ele pros fantasminhas Ele te ajuda muito a você... Não ser pego... Não ser pega fora de posição Certo... Eu fazia normalmente ele pra outras portas E não pra Soraka Eu faço ele pra Anami Pra Jana Ok, é... Também é bastante feito pra elas, né? É, porque tipo... Aumenta o escudo da Jana É... Normalmente eu faço esse... Pra Soraka Por causa do ativo de mim Porque ela é meio lenta Aí eu tento chegar mais perto do inimigo Com o braço de mim É por isso que eu fazia ele Não sabia que o outro era melhor Beleza... É... Se você estiver indo pro Rubi É uma boa decisão aqui O Rubi é um item que tem um custo-benefício muito bom É... Olha... Fazer um... 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 Um Solari nesse jogo também não é uma decisão muito ruim Mas igual eu te falei Eu preferia fazer um... Um Cadinho Eu acho que eu fiz um Cadinho Mas é que eu sei depois Eu faço... Um Solari Um... 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 Ixi Maria De terminar o mouse a raro e pular em você Então eu quero desculpar Talvez não precisasse ter gastado o teu flash ali Mas foi um bom flash Um... 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 Uma cruz de cima Um... 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 É difícil ser um item ruim no celular, é tipo assim, por mais que tenha pouco dano mágico, sei lá, tem o Warwick que dá dano mágico, tem o Veigar, tem o Bardos que dá um pouquinho, e tem o escudo do celular também, tem mais tempo bom. Beleza, nessas horas você tem que estar pingando aqui para o Jhin tentar levar, mas enfim, 7 segundos para o Bardos nascer, o Bardos não vai deixar o Jhin levar isso aqui, não vale a pena ele continuar aqui, é aquela ideia, a T3 regenera, então ou você vem para levar de uma vez ou você não começa, então tipo, você podia falar para o Jhin, ó, nem começa a bater na torre aí que o Bardos já vai nascer e ele não vai deixar você levar, viu, e era legal, o Blue está acabando de nascer aqui, ó. É, normalmente quando eu tenho jogado ele assim no long game eu tenho feito isso, eu observo o time, se ele está nascendo, empurro o máximo que der o lane, né, e quando ele nasce eu corro fazer alguma outra coisa, ou avançar outra lane ou fazer um buff. Aham, legal, uma boa. Então, esse buff a gente conseguia ver que ele estava para nascer, porque hoje em dia a gente sabe o respawn dos buffs, e aí você segura alt e clica no buff e você fala para o teu time, e aí ele vinha fazer aqui, tá, era melhor do que ele, ele conseguiu levar a torre ainda, só porque eu falei, cliquem, deixa eu ver como é que foi isso aqui. E o T3, ele começou a bater. Bateu o Bardos. Bateu o Mascano. Ah, ele demorou 17 segundos para levar. Tudo bem rápido. Beleza. Vamos ver o próximo dragão. Luciano. De modo geral, esse comportamento do Jin aqui, ele é ruim, tá? Uhum. Por quê? Por quê? É... Ele tá splitando de AD Carry, e esse AD Carry dele nem mobilidade tem, né? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer um Warwick aí, vai querer matar ele. Uhum. Vai aparecer uma Riven, consolar ele, por aí vai. Aparentemente, oi? Aparentemente, a TF do seu time, é que o seu time não tem muito TF, né? Ele tem dano em área do Swain, tem o ult do Lee Sin, tem você, tem o ult do Jin. É, eu acho que sei lá. Se duvidar, a TF de vocês é melhor que o do time de universidade. O time de universidade não tem muita TF também. Então, acho que é legal vocês agruparem e pressionar aqui. Aproveitar que vocês estão com uma vantagem boa. 6.000 de gold, quase. Tá, então acho que era melhor o Jin V mid mesmo, do que ele ficar puxando o bot. O AD Carry ficar puxando o bot sozinho, normalmente é ruim. E, por isso, ele tem que estar com muita visão no mapa, ele tem que estar bem ligado, né? É. Ou tipo igual aconteceu agora há pouco, que tava todo mundo top, né? Uhum. Olha, só você não usou o Exaust, né? Mas eu acho que não teve muita TF, foi um monte de pick-off, né? Se você não viu necessidade, tudo bem. É, uma garra da mic dança. É, o barro não tomou bem, né? Uhum. Então, aqui é um outro exemplo de movimentação, que muitas vezes, ao invés de fazer esse caminho aqui, você quer fazer esse, tá? Isso aqui tem risco de você morrer, isso aqui não tem. Então, você faz o caminho mais seguro. Muitas vezes, seu time todo passa por aqui, você é a última da fila, porque você é a sua oraca e fica atrás, e aí você não segue ele, você vai por aqui, né? Ok. Essa aí, eu adorei ele não ter... ele pra cima da minha, ficou tentando bater no ADC, não no ADC. É, é, pois é. Muitas vezes o pessoal não sabe que tem que focar a soraca. Então, dá pra você ter um estilo de jogo um pouco mais... É, ofensivo, né? Mas tem que ficar esperto, se a galera... Tipo assim, se você faz uma TF e você é a grande... Você faz bastante diferença na luta, né? Provavelmente, na próxima luta, eles vão querer te focar, então aí você já tem uma outra postura. Um grande erro que eu vejo de o pessoal jogando a soraca cometer, e às vezes até com outros suportes, tipo a Jano ou até a Nami, é entrar muito deep no time inimigo pra ajudar alguém do seu time que tá deep, né? Quando entra alguém do seu time deep, é, você deixa o cara aí, porque senão você morre junto com o cara. Isso era uma coisa que eu fazia muito antes, agora, se eu tiver com um pouco live, assim, a noite eu não vou. A não ser que eu estou vendo que, tipo, o time aliado tá chegando, e se eu segurar, tipo, mais um ventinho vai na frente, tem que enxergar. Entendi. Legal. Bom, Matos, uma coisa que é importante eu te falar, antes que eu esqueça, é o seguinte, deixa eu te perguntar, como funciona o ultimate da soraca? Ela cura todo mundo. Isso, tem mais alguma coisa ou não? Não, não sei. Tem. Tá, aí que tá. Então, vamos dar uma lida com calma, tá? Então, ela dá X de vida pra todo mundo, agora é aumentada em 50% para cada campeão do seu time, abaixo de 40%. Aham, entendi. Entendeu? Então, isso faz uma diferença absurda. Então, se tem um cara com a vida bem baixinha, abaixo de 40%, não precisa de muito, né? E você dá o teu ultimate, você vai dar 50% a mais. Se tem dois, você vai dar 100% a mais. Então, sempre quando você tá vendo, bom, eu tenho o ultimate disponível, vou dar se necessário, mas eu posso esperar mais um pouquinho, o cara ainda não vai morrer. Talvez alguma outra pessoa do time fique low, você espera o cara ficar low também, e aí você dá, porque você vai dar, tipo, 50% a mais. Ok. Faz por diferença. Não, mas eu queria fazer isso aí, mas eu nem vou saber disso, mas eu vou saber disso, mas eu vou puxar. Pra ajudar mesmo mais pessoas que eu não vou lá. Tá ok. É bom saber isso aí, tá? Porque aí você fica atento. Fora isso, só usa o ultimate se for fazer a diferença. Às vezes tem alguém que tá pra morrer, e você tá pensando em dar o ult. Mas você sabe que, tipo, se você pensar friamente, você sabe que não vai salvar o cara, né? Tipo, sei lá, ele tá sendo engancado por três pessoas, ele vai morrer. Não adianta, tá? Né? Então não luta. Deixa o cara reclamar depois. E obviamente ele vai reclamar, né? Vamos ver pra salvar se for pausou. Agora o Veiga se deu conta que tem que te matar. E eu estou correndo. Com aquele life tem que correr nele. Aqui era uma prioridade sua, a partir desse ponto, fechar com certeza o Rubi, né? Você tá com três itens ativáveis? Isso. Não esquece que o Rubi da visão reduz em 20% o cooldown dos itens ativáveis. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.